Olá povo de Deus, graça e paz para mais este dia do plano de leitura cronológico da Bíblia. Hoje, 221 dias de leitura da Palavra do Senhor. Vamos dar sequência ao livro de Jeremias, Jeremias do capítulo 9 até o 12, né? 9 até o 12, amém? Então, vamos entrando, nos saudando, sejam bem-vindos a mais este encontro de leitura da Palavra. Deus abençoe sua vida. Vamos chegando aí, gente. Vai entrando. Em nome de Jesus, está aqui conosco, nossa irmã Selma Afonso, Ranúzia. Deus abençoe. Deus abençoe Lúcia Campos. Vamos chegando, Vera Fialho. A paz do Senhor. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Em nome de Jesus, Marisa Peçanha, Jussara Lobo, Arlete Taveira, Maria Amélia Cardoso. Que legal que a gente já chegou a 221 dias, gente. Deus é muito bom conosco, né? Então, que todos sejam bem-vindos. Amém? Vamos chegando aí. Prepara a sua Bíblia. Prepara o capítulo 9 do livro de Jeremias. Jorge Nete aqui conosco. Cátia Regina. Tânia Mara. Helena Dilson. Marisa Peçanha. Então, vamos entrando, gente. Nossa irmã Catarina. Seja bem-vinda, Catarina. Em nome de Jesus. Então, vamos chegando aí. Gente, eu quero aproveitar para lembrar que no dia 11, domingo, eu estarei viajando para Natal. O avião sai bem cedo do domingo. Mas aonde eu chegarei lá em Natal, eu vou fazer o possível e o impossível para a gente seguir com a nossa live como é de sempre. Amém? Então, se houver qualquer problema, eu comunico aí no Facebook, tá? Então, vamos chegando aí. Silvânia. Silvânia também está aqui conosco. Marlene Lopes. Fátima Regina. Vamos chegando. Zezé aqui conosco também. Então, vamos lá, gente. Regina Vieira. Deus abençoe. Então, assim, a minha intenção, claro, é fazer isso. Mas vou estar em Natal. Não sei como é que é a internet lá, né? Mas a gente vai dar um jeito, tá bom? Alguém até falou, faz a gravação, deixa a gravação. Vamos ver se a gente consegue, tá bom? Então, vai chegando aí para que a gente possa seguir aí o nosso plano de leitura. Hoje, capítulos 9, 10, 11 e 12. Quero chamar aqui a sua atenção para lembrar, irmãos, que o nosso Deus, ele está entristecido com o povo que ele chamou, que ele salvou, que ele cuidou, que ele abençoou. Mas o povo quer servir a Deus e aos ídolos, né? Não é que eles abandonaram completamente o Senhor. Só que o Senhor está dizendo, vocês chegam ao meu templo para me oferecer holocausto. Eu não os recebo. Vocês falam comigo. Eu não os escuto. Porque vocês estão servindo a outros deuses. Deus é Deus zeloso, ciumento. Ele tem ciúme de nós. Afinal de contas, ele pagou um preço para a nossa vida. Mas os deuses que nem deuses são, não. E as pessoas trocam a Jesus, trocam a Deus Pai por esses falsos deuses que nada mais passam de demônio, né? Então, Deus fica bravo, né? Olinda está aqui conosco. Isabel, Pedrina, Wanda, Heloísa. Sejam bem-vindos. E nós já vamos orar. Ares Pereira aqui conosco também. A paz do Senhor. Então, gente, é só você trazer essa situação para os dias de hoje. Onde as pessoas também trocam a Deus pelo prato de lentilhas, né? Não é nada. Não consegue prosperar por causa dessas coisas. Tentam, até tentam, né? Valer a pena a troca, mas não vale a pena. Até porque perecemos e vamos estar diante dele. E o que vamos dizer? Qual vai ser a nossa desculpa, né? Então, se você tem que voltar para Deus, volte logo. Se você está cocheando entre dois pensamentos, tome uma decisão, né? E que a sua decisão seja acertada, correta. Porque, como dizem as Escrituras, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, gente, vamos lá? Está aqui conosco Maria Araciso, Eli Martins. E nós vamos orar. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me uno a meus irmãos e irmãs em oração para entregar este tempo do plano de leitura bíblica, hoje completando 221 dias. Fica conosco, nos dê entendimento da palavra e a Tua palavra, que é viva e eficaz, que ela seja poderosa para quebrar, Senhor, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus e nos libertar para que nós possamos viver pela Tua palavra. Agora, levanta essa geração, Pai, uma geração que conheça a Tua palavra. Eu peço a Tua bênção sobre esse tempo de leitura, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Também entrou aqui conosco Rosimere Mileze, nossa irmã Eva Costa. Deus abençoe. Amém, Bete Oliveira. Deus abençoe. Então, vamos lá. Capítulo 9 de Jeremias. Abre aí a sua Bíblia. Amém? Que diz assim, gente, olha só. Quem dera a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Eis aí o porquê chamar Jeremias do profeta choral. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quem me dera eu tivesse no deserto um abrigo para viajantes. Então deixaria o meu povo e me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores, curvam a língua como se fosse um arco para disparar mentiras. Que cada um de vocês se proteja do seu amigo e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de tanto praticar iniquidade. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os depurarei e os provarei. Pois, por que outra coisa poderia eu fazer como a filha do meu povo? A língua deles é flecha mortífera, falam mentiras. Com a boca cada um fala de paz, com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. Deixaria eu de castigá-los por estas coisas, diz o Senhor? Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação. Porque já estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado. Tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém um montão de ruínas, morada de chacais. E das cidades de Judá farei uma desolação para que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra foi destruída e se queimou como deserto, pelo qual não passa ninguém. O Senhor respondeu, porque deixaram a minha lei, que pus diante deles, e não deram ouvidos ao que eu disse, e nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração e seguiram a Baralins, como os pais deles lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Eis que alimentarei este povo como absinto. Abissinto é uma forma de veneno. E lhe darei de beber água envenenada. Eu os espalharei entre as nações que nem eles, nem os seus pais conheceram. E enviarei a espada após eles até que eu os tenha destruído. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem e chamem carpideiras. Carpideiras são aquelas mulheres que eram pagas para chorar nos enterros. Para que venham, mandem procurar mulheres sábias, para que venham. Que elas se apressem e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se despaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilhem água. Porque uma voz de pranto se ouve em Sião. Como estamos arruinados. Estamos muito envergonhados. Porque deixamos a nossa terra e eles derrubaram as nossas casas. Portanto, mulheres, escutem a palavra do Senhor. E que os seus ouvidos recebam a palavra da sua boca. E ensinem às suas filhas um canto fúnebre. Que cada uma ensine a sua companheira uma lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas. Entrou em nossos palácios. Exterminou as crianças na rua e os jovens da praça. Fale, assim diz o Senhor. Os cadáveres das pessoas ficarão espalhados. Como adubo sobre o campo. Como espigas que o ceifeiro deixou para trás. Sem que haja quem os recolha. Olha, Márcia. Tudo que nós estamos falando aqui nesse capítulo 9. Ainda não terminei. Mas esse capítulo 9. É para a gente perceber a dor que Jeremias sentia. Por ver toda essa ruína já determinada pela boca do Altíssimo. Olha isso. Agora, vamos ver o verso de 23. Que é a sequência. E ele vai falar sobre gloriar-se no Senhor. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nem o forte na sua força. E nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto. Em me reconhecer e saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor. Em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne. O povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moab e todos os que cortam os cabelos nas têmporas e vivem no deserto. Porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Então, se você tem que se gloriar, porque era um povo que se gloriava. Se gloriava do seu poder, da sua força, da sua capacidade de fazer aliança com o povo inico. Era povo de Deus, mas fazia aliança com o povo inico, o povo errado. Aí o Senhor diz assim, olha, se vocês têm que se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisso. Em me conhecer, saber que eu sou o Senhor e eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, qual é, amados, a chave do arrependimento, a chave da nossa vitória? É a gente entender que Ele é Deus, que Ele é bom, Ele é misericordioso, mas que Ele faz justiça. É nisso que nós precisamos nos gloriar, em saber que Deus tem todo o poder. Amém? Deus tem todo o poder, que é o homem. Nada diante de Deus. A Bíblia fala que a nossa vida não passa de um sopro. Então, você imagina o que nós somos diante de Deus? Nada, entende? Mas Deus, amado, Ele está dizendo, você tem que se gloriar de alguma coisa na sua vida, glorie-se e me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Saber que eu sou misericordioso, mas que eu também faço juízo e justiça. Vamos lá agora no capítulo 10, falando sobre a idolatria e a verdadeira adoração. Ouçam a palavra que o Senhor dirige a vocês, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendam o caminho dos gentios. Não fiquem com medo dos sinais nos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam uma árvore do bosque e um artífice a trabalha com o bachado. Com prato e ouro enfeitam, com pregos e martelos e afixam para que não caia. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Eles não falam. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal. Também não podem fazer bem. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Frisa, sublinha esse versículo. Porque Deus está falando que homens, na sua mente, criam os ídolos, pegam um pedaço de madeira, um pouco de ouro e prata, esculpe e diz, este aqui é o ídolo tal. Eles não tenham medo deles, não. Eles não podem nem fazer bem nem mal. Porém, Deus está dizendo, para que a gente entenda, ninguém há semelhante ao Senhor. Ele é grande e grande é o poder do seu nome. É nisso que consiste a nossa fé. Entender que Deus é grande e grande é o poder do seu nome. Quem não temeria a ti, ó rei das nações? Porque isto te é devido. Porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. Mas todos eles se tornam estúpidos e tolos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de tarsis, ouro de ufás. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Da cor azul e púrpura são as vestes deles e todos são obra de pessoas habilidosas. Mas o Senhor é verdadeiro Deus. Aleluia! Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar sua indignação. Diga-lhes o seguinte, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há um tumulto de águas no céu e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todas as pessoas, olha isso gente, todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo escupiu. Pois as suas imagens são falsas e nelas não há fôlego de vida. São vaidade, obras ridículas. Quando chegar o tempo do seu castigo, virão a perecer. Aquele que é a poção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ou seja, aquele que é a poção de Jacó. Qual é a poção de Jacó, gente? É Deus. E ele está dizendo, não é, não é mesmo semelhante às imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas. O que Deus está tentando fazer Israel entender? De que Deus tem todo o poder. Ele é o Criador de todas as coisas. E o que ele não se conforma é que homens, mulheres, se inclinem diante de deuses que não têm poder, não criam nada. Nada. Ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou o ser humano. Ele criou a saída para o ser humano não ir para o inferno quando ele entregou o seu Filho Jesus Cristo. E ele fez tantas coisas por nós. E as pessoas querem se inclinar diante de uma pedra esculpida, de uma madeira esculpida, feita pelas mãos humanas. Deus está dizendo, o que é isso? O que é isso? Vamos ver o verso 17, que é um lamento sobre a destruição de Judá. Ajunte do chão os seus pertences, ó filha de Sião, você que mora em lugar sitiado. Porque assim diz o Senhor, eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo. Ai de mim, por causa da minha ruína, a minha ferida é muito grave. E eu dizia, certamente este é o meu sofrimento e eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se forem já não existem, não restou ninguém para levantar a minha tenda e erguer as minhas lonas. Porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor, e por isso não prosperam, e todos os seus rebanhos se acharam dispersos. Eis aí um rumor, olha bem, eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma desolação morada de chacais. Jeremias, então, ora em favor do povo, dizendo, Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, e nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mais em justa medida, na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, e sobre os povos que não invocaram o teu nome, porque foram eles que devoraram Jacó. Eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. Capítulo 11. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ele faz uma oração. Ele tem uma resposta. Verso 2 do capítulo 11. Ouça as palavras desta aliança, e fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito aquele que não der ouvidos as palavras desta aliança, que ordenei aos pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito e da fornalha de ferro. Eu lhes disse, dêem ouvidos a minha voz e façam tudo o que eu lhes ordeno. E vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês em lhes dar uma terra que nasce leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi, Amém, Senhor! E o Senhor me disse, Proclame todas essas palavras nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos as palavras desta aliança e que as cumpram. Porque adverti solenemente aos pais de vocês no dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que dessem ouvidos a minha voz. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança a qual lhes ordenei que cumprisse. Mas eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte, Os homens de Judá e os moradores de Jerusalém armaram uma conspiração. Retornaram às maldades de seus primeiros pais que recusaram ouvir as minhas palavras. Também eles seguiram outros deuses para os servir. A casa de Jael e a casa de Judá quebraram a minha aliança que eu fiz com os seus pais. Mas, portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei uma calamidade sobre eles da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimarem incenso. E a eles clamarão, porém, estes de modo nenhum os livrarão da hora da calamidade. Porque os seus deuses a Judá são tantos quanto as suas cidades e os altares que vocês levantaram para coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a baal, são tantos quanto o número das ruas de Jerusalém. Quanto a você, Jeremias, não interceda por esse povo. Nem levante por ele clamor ou oração. Porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Que direito tem minha amada na minha casa, ela que cometeu tantas maldades? Será que votos e carnes sacrificadas poderão afastar você da calamidade? Então você saltaria de prazer. O Senhor chamou de oliveira verde, formosa, os seus deliciosos frutos. Mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e quebrou seus ramos. Porque o Senhor dos exércitos que a plantou anunciou contra você uma calamidade por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram. porque me provocaram a ira queimando incenso a Baal. Verso 18. Primeiro lamento de Jeremias. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostrastes o que eles estavam planejando. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matador. Eu não sabia. Olha o que Jeremias está dizendo, gente. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo, vamos destruir a árvore com seu fruto. Vamos cortá-lo da terra dos viventes para que ninguém mais lembre o nome dele. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Primeiro lamento de Jeremias. Jeremias estava intercedendo pelo povo. Vinha a palavra, a palavra era dura, a sentença era determinada, ele contava para o povo, ele não escondeu uma palavra de Deus e ao invés do povo se arrepender, eles começaram a tramar. Vamos matar Jeremias. Vamos cortá-lo da terra do vivente de maneira que ninguém mais fale dele, ninguém sequer mencione o nome dele. Olha, amado, quando a pessoa não quer se consertar, como é que ela busca caminhos de maldade, né? Aí olha a resposta de Deus. Verso 21, capítulo 11. Portanto, assim diz o Senhor, a respeito dos homens de Anatote, que querem me ver morto e dizem, não profetizem em nome do Senhor, para que não matemos. Assim, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade entre os homens de Anatote no ano da sua punição. Eles não queriam ouvir o que Deus estava falando. E eles diziam isso para o profeta Jeremias, não profetize em nome do Senhor para que não te matemos. Olha isso, gente, meu Deus. Não é tão mais fácil se arrepender do pecado, gente. Mas sabe o que acontece com o pecado? Ele vai acumulando. É como se você fosse criando placas e placas e placas e placas e placas. Então chega num ponto, irmãos, que nada mais penetra. Chega num ponto que aquilo não se quebra. Só quem pode quebrar? Deus. E para Deus quebrar, temos que dar ouvido o que o Espírito está dizendo para a igreja. Você está entendendo? Então vamos agora no capítulo 12, que é o último capítulo de hoje. Segundo Lamento de Jeremias. Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de Ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Porque o caminho dos ímpios, porque o caminho dos ímpios prospera. Porque todos os traidores vivem em paz. Olha isso. O que é que na verdade, vamos dizer assim, o que é que na verdade Jeremias está vendo, gente? Ele está vendo que as pessoas continuam fazendo maldade, fazendo mal, e nada acontece. E Jeremias está questionando isso. No entanto, preciso falar contigo, Senhor, a respeito da justiça. Por que é que o caminho do ímpio prospera? Porque todos os traidores vivem em paz. Tu plantas, eles lançam raízes, crescem, dão fruto, está perto dos lábios deles, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas que o que o meu coração sente em relação a ti. Arranca-os como as ovelhas destinadas para o matadouro e separa-os para o dia da matança. Até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra que dizem Deus não vê, Deus não vê aquilo que nos espera. E Jeremias recebe uma resposta de Deus. Jeremias, se você se cansa, eu amo esse texto, amo. Jeremias, se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Olha isso, gente. Olha, Jeremias era um homem que chorava por sua nação. Olha bem, preste atenção. Ele chorava por Israel. Ele chorava por Judá. Até o dia que ele soube que eles estavam querendo matá-lo. E aí Deus, ele começa a questionar a Deus dizendo assim, o senhor não está vendo isso? O senhor não está vendo toda a maldade que eles estão fazendo? Por que o senhor está permitindo que a terra padeça, os animais padeçam, as aves morram, tudo isso aconteça, mas o senhor mesmo não pune ao homem que faz a maldade e que diz no coração e que diz no coração dele, Deus não está vendo? Deus não está vendo? E aí ele diz assim, e por que eu tenho certeza que os ímpios não se importam? Por que? Ele diz assim, o senhor está vendo o que eles estão fazendo? E o senhor não está fazendo nada. É isso que Jeremias está reclamando. E aí a resposta no verso 5 vem, Jeremias, se você se cansa correndo com os homens que estão indo a pé, imagine como é que você vai poder competir com os que vão a cavalo. Se em terra de paz você não se sente seguro que fará na floresta do Jordão. Porque até mesmo os seus irmãos e a casa de seu pai estão sendo desleais com você. eles os perseguem com fortes gritos. Não confie neles ainda que lhes digam coisa boa. Ô Jeremias, tu está olhando o meu povo? Tu está falando que meu povo não presta? Mas tem gente lá na tua casa te enganando, Jeremias. O teu pai, os teus irmãos estão sendo também desleais com você. Eles estão falando até coisas boas, mas não confie neles. porque por detrás eles estão vendendo a tua alma. Olha isso, gente. Porque Jeremias, o profeta, ele é levantado para ele interceder pelo povo. Ele é levantado para aplacar a ira de Deus. O que Jeremias estava fazendo por um tempo até saber que queriam matar Jeremias. Aí quando ele soube isso ele começa a dizer Senhor, porque está demorando. Acaba com essa gente. Essa gente não presta. Só que quando ele fala de julgar esse povo ele esquece que a família dele está lá. E quando Deus olha para a família dele vê que são desleais, procuram fazer mal a ele e perseguem a ele lhes dando fortes gritos. E aí Deus fala para Jeremias não confia neles ainda que eles digam para você coisas boas. Vamos no verso 7. Abandonei o meu templo rejeitei a minha herança entreguei aquela que eu mais amava nas mãos nas mãos de seus inimigos. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta levantou a voz contra mim e por isso eu a odeio. Isso é Deus falando de Israel. A minha herança é para mim uma ave de rapina de várias cores contra a qual se ajuntam outras aves de rapina. Vão, pois, e reúnam todos os animais do campo que eles venham para devorá-la. Muitos pastores destruirão a minha vinha e pisarão no seu campo. fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Eles a tornaram em desolação e no seu abandono ela clama a mim. Toda a terra está devastada mas não há ninguém que se importe com isso. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores porque a espada do Senhor devora de um ao outro extremo da terra não há paz para ninguém semearam trigo recolheram espinhos cansaram-se mas sem proveito algum ficaram envergonhados das suas colheitas por causa do furor da ira do Senhor assim diz o Senhor a respeito de todos os meus maus vizinhos que se apoderam da minha herança que deixei ao meu povo de Israel eis que os arrancarei da sua terra e arrancarei da casa de Judá do meio deles depois de os haver arrancado eu me voltarei eu me voltarei e terei compaixão deles e os farei voltar cada um a sua herança e cada um a sua terra Deus está dizendo eu vou punir Israel e vou usar povos para fazer isso mas depois eu vou resgatá-los então aquele que está sendo instrumento na mão de Deus para punir a perversidade de Israel não se regozije com isso é isso que Deus está falando porque eu vou voltar a ter compaixão deles verso 16 se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo se jurarem pelo meu nome dizendo tão certo como vive o Senhor assim como no passado ensinaram o meu povo a jurar para o Baal então serão edificados no meio do meu povo mas se não quiserem ouvir arrancarei essa nação arrancarei e destruirei diz o Senhor uau é gente sabe o que eu posso resumir numa frase não brinca com Deus não brinca com Deus não há amados missão não há ordenanças que a gente receba pensando que pode frustrar um plano de Deus porque quem vai sair destruído e frustrado é quem pensa que pode se levantar contra Deus e vencer a Bíblia diz que de Deus não se zombar o que o homem semear isso também se fará então o tempo de voltar para Deus é agora gente Deus não quer que você olhe para Deus com pavor não é isso mas você entenda que Deus merece respeito gente que as pessoas elas não têm tido mais temor de Deus tem gente que diz que Deus não existe tem gente que diz que nem se importa se Deus existe ou não tem gente que como tolo abre a boca e fala não se eu for para o inferno problema meu vou e acabou não sabe que é inferno que basta uma dorzinha basta um probleminha já se desmancha amado como manteiga no forno porque o homem não suporta se Deus não tiver com ele e pessoas pensam isso que elas podem matar os filhos de Deus que elas podem frustrar um plano do qual Deus está usando alguém no caso Deus estava usando Jeremias como Deus me usa como Deus usa cada um de vocês pode ser para salvar uma vida como pode ser para salvar amados um bairro um município uma cidade Deus usa e a gente percebe que as pessoas elas perderam esse temor de Deus elas elas não se importam só que gente Deus não muda ele é Deus e a promessa é que todo olho verá e toda língua confessará que ele é o Senhor ninguém pode pensar que estou aqui no cantinho conspirando contra Deus ninguém está vendo ele vê tudo ele sabe tudo ele conhece a mente e o coração e olha terrível coisa cair na mão do Deus vivo a gente que conhece o Deus de amor de graça de misericórdia ele é lindo ele é maravilhoso ele é acolhedor a gente não conhece essa outra face e essa face ela se levanta quando tentam tocar na vida de um escolhido essa ira de Deus ela se levanta quando os homens profanam a terra com o pior de todas as coisas derramando sangue inocente molestando crianças fazendo o mal principalmente tirando deturpando o direito do pobre da viúva do órfão Deus se levanta gente Deus ele se levantou com o Covid sobre a terra você via pessoas ajoelhadas lembra? nas ruas na porta de hospitais pedindo perdão a Deus aí Deus viu o clamor Deus se arrependeu Deus tirou o peso da sua mão e agora os homens fazem coisas piores piores é aí que entra a igreja é aí que entra você e eu pra gente testemunhar aos homens quem é Deus pra gente amado se levantar na terra dizendo não brinquem com o Senhor de Deus não se zomba de Deus não se zomba amado só pra você entender mesmo que satanás inspire no coração dos homens fazer deuses estranhos cultuar outros deuses ou até pôr no coração das pessoas não creiam em Deus seja ateu não creem nada ainda que satanás ele faça tudo isso basta Deus se levantar que ele foge diante de Deus os demônios fogem só por causa do nome dele pra você entender que se até os demônios que é o máximo da ira e do ódio contra Deus se até eles tem temor se até eles tem medo imagina amado o que é o homem que não passa de pó que não passa de barro e pensar que pode pode alguma coisa e que pode se levantar contra Deus e prevalecer não sabe quem é Deus uma das coisas amados que eu aprendi dentro da minha infância é amar a Deus acima de todas as coisas e temer o Senhor não é ter medo é temer é reverenciar é ter respeito é saber que ele é Deus eu não gosto nem amados de pensar besteira porque eu sei que ele lê até os nossos pensamentos Davi tinha tanto temor de Deus que ele dizia Senhor sonda-me e me conheces vê se há em mim algum caminho mau que ele não queria jamais pecar contra o Senhor e ele pedia perdão a Deus até pelos pecados que ele tivesse esquecido e que portanto já estavam ocultos então nós precisamos resgatar isso gente porque sabe o que é um homem sem Deus nada mas um homem com Deus é uma fortaleza um homem com Deus ele salta muralhas um homem com Deus vence até a própria morte que a gente possa nessa leitura de Jeremias um homem levantado por Deus para profetizar para profetizar e profetizou e descobriu que até os da própria casa lhe desejavam o mal e mentiam para ele para poder destruí-lo mas esse homem foi fiel a Deus conversava com Deus conversava Senhor e por que? porque isso porque aquilo mas ele confiava em Deus não não dê seu coração a nada nem a nenhum outro Deus porque só há um Deus único e poderoso ele é o nosso Deus amém? vamos orar? oremos ao Senhor Senhor Deus e Pai diante da Tua Palavra nós estamos aqui quebrantando o nosso coração pedindo ao Senhor perdão Senhor perdão se falhamos duvidamos perdão Senhor quando falamos contra um eleito ou escolhido o Seu perdão Senhor Senhor vem limpar o nosso coração sonda-nos Tu nos conhece vê se há algum caminho mau e nos perdoa de todo pecado e de toda injustiça não queremos pecar contra o Senhor e se há pecados ocultos escondidos que a gente já nem se lembra mais passa Teu sangue e nos purifica nós Te pedimos perdão em nome de Jesus e da convicção do Teu amor e da Tua misericórdia que é a causa de não sermos consumidos nós queremos clamar por familiares por vizinhos ou amigos pessoas que Tu coloca na nossa vida e que nós nos importamos Senhor e hoje particularmente eu quero clamar pela vida da nossa irmã Sônia Pimentel seus filhos sua irmã seus irmãos clamar Senhor por suas sobrinhas e sobrinhos e pedir Pai que o Senhor os console com o conforto que só o céu pode dar em nome de Jesus que haja um derramado Teu Espírito Senhor e Pai em nome de Jesus seja com aqueles que estão enlutados seja com aqueles que choram seja com aqueles que estão preocupados com seus familiares enfermos Senhor e em nome de Jesus Pai Tu é Deus que pode mudar diagnóstico Tu é Deus que pode mudar história e nós estamos pedindo a Tua intervenção soberana para que nossa casa nossos familiares sejam curados sejam libertos sejam abençoados Senhor abençoados com cura libertação e salvação seja com nossas igrejas para que nossas crianças não sejam tocados os nossos idosos não sejam atingidos e o Teu povo fique guardado na palma da Tua mão Senhor em nome de Jesus a vida e a morte está no poder da Tua mão Senhor nós somos seus e a Bíblia diz que quer vivamos quer morramos para o Senhor o fazemos então em nome de Jesus Pai não deixa filhos em cativeiro Tu é Deus de milagre Senhor e só o Senhor só o Senhor não há outro pode fazer milagres revela ao Teu povo o Teu poder a Tua majestade Pai e em nome de Jesus traga a cura em nome de Jesus Senhor nós também colocamos diante do Senhor a vida do nosso bispo Senhor cobre ele com Teu sangue Senhor está em uma terra estrangeira cobre ele com Teu sangue a vida da Sua esposa Eliane e que eles ali estejam guardados na Tua mão de maneira que o inimigo não possa se aproximar dele Pai mas ele possa ter chegado em paz e assim volte debaixo da Tua paz Senhor muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e eu quero rogar para que nos dias que eu estiver em viagem o Senhor dê a possibilidade de estarmos reunidos através da live para que não se interrompa Senhor o Teu plano de leitura para nós eu sei que quando o Senhor quer ninguém pode impedir por isso Senhor eu estou pedindo que o Senhor torne esse momento que nós estamos vivendo há 221 dias que ele continue sendo possível eu abençoo o Teu povo eu abençoo cada um dos Teus filhos e filhas Senhor que a Tua mão ela se estenda sobre nós de maneira que a sombra da Tua mão nos guarde e nos livre de todo mal eu abençoo o Teu povo eu abençoo aquele que espera e crê no Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo em nome de Jesus amém e amém Senhor amém gente Deus abençoe sua vida amém Deus te guarde te dê uma noite de paz e de descanso amém e em nome de Jesus sábado para quem faz o curso de intercessão avançado às duas e meia nós estaremos lá amém não esquece sábado agora duas e meia e as pessoas mulheres que estarão no nosso culto distrital das mulheres é só chegar lá a partir de oito horas vamos receber você com o café da manhã e às nove horas nós vamos estar começando o nosso culto amém então sábado vai estar agitadíssimo o Senhor estará conosco tá bom Deus abençoe beijo da sua pastora até amanhã a paz do Senhor obrigado a paz do Senhor se você gostou do nosso vídeo não se esqueça de deixar o seu like inscrever-se em nosso canal e se quiser pode ser também membro do nosso canal a mais hora em quantia para nos ajudar a continuar o nosso trabalho o nosso canal o nosso Инesse